Olha gente, nós mostramos ontem aqui, logo na abertura do programa Cidade Alerta, que teve várias prisões de traficantes na zona leste de Teresina. E um deles foi preso em flagrante no momento em que ia entregar as drogas na residência de um casal, na zona leste de Teresina. Só que o seguinte, olha a ironia do destino. Esse bandido não sabia, ele é entregador de drogas. Ele não sabia que a polícia estava lá, exatamente no lugar que ele ia entregar drogas, cumprindo o mandado de busca e apreensão. Ou seja, ele foi exatamente para o lugar onde a polícia estava, atuando contra o crime. E ele ia para lá para entregar drogas na casa, era um delivery, né? Pô, rapaz, veja só, até as pedras se encontram, né? O cara foi lá e disse, eu vou ali naquela boca de fumo lá que a galera está lá. Querendo receber lá uma drogazinha para fumar, uma coisinha para fazer, né? Quando chegou lá, o que é que ele encontrou? Os homens de preto! A galera da polícia esperando. Eita, Sérgio, que informação! Boa noite, Sérgio Olom. Ok. Olá, Arnaldo Ribeiro, muito boa noite. Boa noite a você que assiste o Cidade Alerta. Essa imagem é exatamente o trabalho da Polícia Civil do Piauí, através do Draco. Essa equipe maravilhosa que é aproximadamente 140 tabletes de maconha. Além de maconha, que a gente pode perceber também tem cocaína, outros tipos de maconha que ainda vão ser avaliados, armas, como o revólver que você vê, tem muita munição, dinheiro, celulares, um trabalho maravilhoso da Polícia Civil, que foram feitos em duas etapas. Uma em autos, onde tiveram dois conduzidos, e outra aqui na Zona Leste de Teresina, onde também foram dois conduzidos, uma mulher e um homem. No exato momento, a mulher estava na casa, e no exato momento onde o homem estava chegando com uma droga, a polícia estava lá, já esperando. E assim foi feita a condução dos dois aqui para o Draco. E aqui eu já estou ao lado dele, o delegado Charles Pessoa. Muito boa noite, delegado. Estamos ao vivo para a TV Antena 10, Record. Arnaldo Ribeiro, Cidade Alerta. Delegado, uma ação que obtiveram êxito da Polícia Civil, através do Draco, onde a gente percebe aqui uma grande quantidade de drogas. O delegado, conta um pouquinho sobre como é que foi essa ação. Pois é, boa noite, boa noite, Arnaldo, todos os telespectadores da Antena 10. Uma ação muito importante, mais uma operação da Polícia Civil, coordenada pelo Draco, uma ação integrada, contando sempre com a participação da nossa inteligência. E mais uma ação no contexto dessa operação RenorCrim, que é uma operação de âmbito nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça, e ali supervisionada pela unidade realmente que coordena várias unidades, na verdade, todas as unidades especializadas de combate às organizações criminosas no Brasil. Então, isso demonstra a eficiência desse trabalho integrado, que vem combatendo o crime organizado em todas as unidades da Federação. E hoje, terça-feira, mais uma grande operação coordenada aqui pelo Draco. Sexta-feira, conseguimos efetuar a prisão de um advogado, apreender aproximadamente 100 quilos de entorpecente. Quatro dias depois, outra grande apreensão de entorpecente, quatro prisões. Aqui nós contabilizamos aproximadamente 140 tabletes de maconha, de skunk, que é aquela super maconha, né? E além dessa apreensão, quatro pessoas presas, né? Dentre eles, um indivíduo que era foragista de sistema penitenciário, três mandados de prisão em aberto. Isso demonstra realmente a eficiência, o quanto que os policiais civis, que compõem o Draco, estão motivados, sim, para contribuir com a segurança pública, fazer o bem para a sociedade de violência, que é justamente desarticulando essas organizações criminosas. Não é todo dia que a gente consegue apreender essa grande quantidade de entorpecente. E quando a gente vem fazer essa análise, né? E esse, realmente, todo esse levantamento, que a gente observa que, além dessas grandes apreensões, sexta-feira, uma grande apreensão, quatro dias depois, outra grande apreensão, nós completamos mil prisões, Arnaldo, nesse contexto de combate às facções criminosas. Hoje a SSP divulgou esses dados, né? Completamos, alcançamos o número histórico de mil prisões em ações coordenadas pelo departamento no contexto de combate às organizações criminosas. Agora, o que chama atenção é essa grande quantidade de drogas, delegado, a maconha imprensada no mercado, esse mercado negro, é um valor mais alto, né, delegado? O que já pode ser avaliado aqui, relacionado a valores, delegado? Pois é, a gente vai encaminhar todo esse entorpecente para a perícia, a perícia que vai trazer esses dados mais completos, mas o que a gente pode assegurar é que essa maconha, mas não é essa maconha que a gente apreende ali com mais facilidade. É o Skank, né, que é uma super maconha, um entorpecente potencializado que diz respeito aos seus efeitos, droga que vem de muito distante, principalmente do norte do Brasil, mas graças a esse trabalho permanente de monitoramento que vem sendo desenvolvido aqui pelo Draco, a gente tem tido a eficiência não apenas com as prisões desses faccionados, mas também fazer a apreensão dessa droga que pertence a essas organizações. Essa prisão na Zona Leste Teresina se deu em qual bairro, delegado? Conta um pouquinho como é que foi esse momento aí, já que chama a atenção, a polícia está chegando e foi no exato momento onde ia pegar um, terminou pegando dois. Pois é, a gente já vinha com esse planejamento de cumprir algumas medidas cautelares de busca e prisões, hoje à tarde, né, diligenciamos, em um dos endereços nós localizamos uma mulher e na residência foi encontrado grande parte de entorpecente, essa droga aqui, por exemplo, que está aqui embaixo, essa arma, essas munições, cadernos realmente que materializam ainda mais o contexto do tráfico de entorpecente, que tem as anotações, né, os valores. E a mulher, por si, ficou detida lá, até pelo material que a gente encontrou na residência, ela também já vinha sendo monitorada pelo departamento. Parte da equipe ficou na residência, a outra parte foi diligenciar para tentar prender o companheiro dessa mulher. Quando nós estávamos na residência, quando a gente menos esperava, ele retornou para casa, carregando uma sacola, ele retornou para os braços do departamento e na sacola tinha seis a cinco tabletes de maconha. Então, foi preso, algemado, conduzido aqui para a sede do departamento. Como a gente já vinha desenvolvendo esse trabalho de monitoramento, nós diligenciamos, e lá na região da Vila Firmino Filho, nós conseguimos identificar o restante do entorpecente, essa grande quantidade, essa droga, ela estava enterrada em uma região de mato, né? Nós conseguimos localizá-la e estamos apresentando aqui para a sociedade piauiense. Muito entorpecente, que graças a esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Draco, de forma integrada com a diretoria de inteligência, nesse contexto dessas ações da Polícia Civil e também no contexto dessa operação Renor Crime, nós conseguimos evitar que essa droga chegasse nas famílias piauienses. Muito obrigado, Thay. O delegado Charles Pessoa, ele está à frente aqui do departamento, aqui podemos mostrar, departamento de repressão, as ações criminosas organizadas, e aqui, ó, grande quantidade de drogas, Arnaldo Ribeiro, tudo tirado de circulação, e é claro, mais quatro elementos que estavam colocando em risco a vida de muitas famílias também foram tirados de circulação. Aqui, a gente só agradece a essa polícia que tem feito um trabalho excepcional, já, como foi mencionado, já mil prisões através do Draco e obtendo êxito. Arnaldo Ribeiro, muito boa noite, boa noite a você que assiste o Cidade Alerta. Essa é a informação. Obrigado, Sérgio Olom. Um abraço aí a toda a equipe que está trabalhando e o apoio total ao delegado Charles Pessoa, que, de maneira muito forte, incansável, tem jogado muito pesado contra o crime. Já são mais de mil prisões só com pessoas relacionadas a facções. Ou seja, já dá para encher um presídio, já dá para encher uma casa de custódia só de gente presa no mundo do crime relacionado com o tráfico de drogas, que é um crime que é o pai de todos os outros crimes aqui. Porque a droga é que traz a morte, a droga é que traz o menor viciado em roubo, o menor que também se envolve com facções. No final das contas, a droga é a mãe de todos os crimes. Ela é quem patrocina no juízo da cabeça essa ideia de que eles fazem parte de uma aldeia, de uma turma, de uma gangue, que acaba dessa forma aí. Agora que eu entendi aí, que eu fiquei agora estarecido, agora foi que eu entendi. A mulher de saia e o marido de calça, olha a mulher de saia aí. A mulher estava com o quintal cheio de drogas e o marido pegava a droga para entregar. E ele estava fazendo o trabalho, tinha lá 20 pacotes de drogas e ainda tinha uns 5, não deu tempo de entregar, ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, está aí o homem de bermuda, ele se deparou, não era com a mulher esperando ele para entregar mais droga, era a polícia. Já era a polícia dizendo, mas rapaz, você veio se entregar aqui na boca da botija, né rapaz? Veio para a boca do leão. E está aí, é um crime que não está, não é contestação. É um flagrante. maconha, mas não é essa maconhazinha que papoca semente não, viu? Né essa maconhazinha ré de praça, não, nego velho. É aquela maconha que só uma pancada dela o cabra já fica lá em Maceió, para lá de Marte, viu? É a super maconha. Essa daí é o mesmo preço da goma da cocaína, pesada. Uma mutuquinha desse tamanho dessa maconha aí, a galera paga, paga e acha graça. Depois que fuma essa daí, eu vou lhe dizer, tudo é alegria. Mas essa alegria tem um preço caro, viu? É o preço caro. Muitas vezes a gente vê a galera usando droga, né? Se divertindo com o som alto do carro, levantando o pneu da moto, dando cavalo de pau, ouvindo música alta, incomodando os vizinhos, né? E é um pessoal que tem uma festa todo dia. É uma adolescência que não para nem com 40 anos. É gente que vive num festival interno na cabeça. Aí depois vai para a cadeia, depois tem que arrumar dinheiro para pagar advogado, a família sofre porque pai e mãe, o filho pode ser o que for. Eles vendem até a casa para tirar o filho, né? E no final das contas, quando a pessoa vai presa, quando a pessoa acaba pagando o preço da lei, aí reclama, não, é porque eu sou pobre, é porque eu não herdei, é porque eu não tenho família tradicional, vamos falar com essa bobagem. Você vive ou preso ou solto e maldizendo a vida, é porque você não quer trabalhar, é porque você não tem um projeto de vida, você acha que vender droga, que montar uma boca de fumo, que andar por aí atirando nos outros, que participar de facção, que esse aí é o motivo de vida. Aí depois reclama, vai preso e diz, não, isso é perseguição, é porque eu sou uma pessoa sem tradição familiar, parar com esse discurso bobo. Quem trabalha, quem estuda, quem vive de maneira correta, ordeira, vive outra vida. Ah, mas é uma vida que dá trabalho, que a gente sua muito, nego velho, o sol está aí para isso. Quem quer vencer na vida, bota a cara no sol. Porque o pessoal que está trabalhando hoje em banco, no ar-condicionado, o cara que tem uma estrutura para viver melhor, ele batalhou. Ninguém nasce filho de rei não, nego velho. Até o papa, para virar papa, meu amigo, tem que ralar muito. Não é assim não. Eu vou só curtir a vida, eu vou para o balneário, eu vou para a churrascaria, eu vou encontrar os amigos na esquina, eu vou usar droga, eu vou fazer tudo enquanto e vai ficar tudo beleza. É difícil. Bote tenência na vida, porque senão, nego velho, a polícia ele acha, a justiça ele encontra. Essa é que é a verdade.